Vamos ao vivo agora para a capital, vamos para Campo Grande com a participação da Ingrid Rocha. Ingrid, quais são as informações direto da capital? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, trazer informação em relação à Câmara dos Vereadores aqui de Campo Grande, porque ontem eles debateram algumas alterações em relação à Previdência. Foram votados dois projetos em regime de urgência que tratam sobre a reestruturação do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, que é o órgão responsável por administrar a aposentadoria dos servidores públicos municipais. Um desses projetos votados e aprovados ontem é uma emenda à lei orgânica municipal e adequa à norma à lei federal que alterou as regras da Previdência. Foram ainda inseridas seis emendas da comissão criada pela Câmara para acompanhar a tramitação desse projeto. Esse projeto agora vai à segunda discussão. A outra proposta votada ontem pelos vereadores aqui de Campo Grande estabelece condições, requisitos e critérios para concessão de aposentadoria aos servidores titulares de cargo efetivo e pensão por morte aos dependentes. Esse projeto também foi aprovado pelos vereadores. Ambos os projetos são de autoria do Executivo Municipal. Bom, ainda falando sobre Campo Grande, mas mudando de assunto, aqui na capital hoje deve chegar 70.880 doses de vacinas contra a Covid-19. Agora pela manhã já tinha previsão da chegada de um lote e no finalzinho da tarde deve chegar mais um lote com as doses. Em Campo Grande ontem foram imunizadas mais de 6 mil pessoas contra a Covid-19 e segundo dados da Prefeitura Municipal, 60% da população tomou a primeira dose da vacina e 39% já tomou as duas doses. Hoje o calendário segue com a aplicação da primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais e também tem a aplicação da segunda dose, Ana.